Oh, meu Deus do céu, namora mais! Cara de brabo! Cara de brabo! Meu Deus do céu! Faz cara de brabo! Meu Deus do céu! Que susto! Namora, vovó! Namora, vovó! Oh, meu Deus do céu, lindo! Que bonitinho! Agora faz ati! Espirra! Ati! Ati! Oh, meu Deus do céu! Ati! Ah, meu Deus do céu! Cara de brabo! Sim!